Música Portolace, são duas vítimas, uma delas em estado delicado. Sim, então chegamos no local, a vítima é encarcerada no veículo, código 3 já, vítima estando de um alto atendimento, atendimento grave. Então, vítima presa nas ferragens, foram retiradas pela equipe e atendidas pelo médico dentro da viatura. A vítima é bem grave ali, ela ficou presa, mas parece que foi uma colisão traseira com o caminhão, o que foi repassado pelo convite? Isso, na verdade, pelo que a gente verificou no local, foi uma colisão frontal do veículo na traseira do caminhão, né? Então, com essa colisão aí, a vítima veio ficar presa nas ferragens. O passageiro ali não sofreu ferimentos, né? Saiu tranquilo dela. A princípio, sofreu alguns ferimentos leves na mão e no livro inferior, mas vítima leve. Foi possível constatar se o motorista tinha um gírio de vírus alcoólico? Algumas testemunhas acabaram informando isso aqui para a polícia? Não foi verificado pelos socorristas e para a gente estar ali no momento da colisão. Vai ser verificado provavelmente na sequência, em um exame de sangue. Vítima é encaminhada ao hospital estar grave? Vítima é encaminhada ao hospital evangélico, com acompanhamento do médico, em estado grave. Vai. Vítima é encaminhada ao hospital estar. Vítima é encaminhada ao hospital Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.